Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arcano Lilo, um canal sócio-educativo e de entretenimento. E retornando agora com o quadro Arcano Nus, um quadro de notícias, resenha de notícias e comentários de notícias aqui do seu canal Arcano Lilo. E hoje para falar um assunto de extrema importância para todos os trabalhadores do Brasil sobre a reforma da Previdência que foi aprovada hoje em primeiro turno no Senado Federal. Pois bem, sobre os meandros da reforma e como ela está sendo aprovada, eu não vou tocar nesses pormenores, há diversas notícias e reportagens em sites de informação como o G1 e outros, onde lá apresentam vários infográficos, explicativos, você pode se informar por lá. O meu ponto aqui é falar sobre se esta reforma é de fato necessária e de interesse para o Brasil e para os trabalhadores. Nós temos vários especialistas em Previdência no Brasil que afirmam categoricamente que a reforma da Previdência não é necessária. Ela está sendo feita em cima de um engodo, um engano para os trabalhadores. De um lado nós temos a especialista em Finanças Públicas, Maria Lúcia Fatorelli. E de outro nós temos pessoas como, por exemplo, o economista Eduardo Moreira. Ambos são categóricos em afirmar que a Previdência Social é superavitária. O que significa isso? A Previdência Social sempre deu lucro ao Brasil. Segundo a Maria Lúcia Fatorelli, ela afirma e demonstra que a Previdência, desde a Constituição de 1988, deu lucro para o Brasil. O Brasil até 2015 acumulou um trilhão em rendimentos. E o Eduardo Moreira, esse economista, demonstra que a reforma da Previdência que está sendo implementada agora e começou no governo anterior, o governo Temer, esta reforma da Previdência, ela é em benefício a investidores de grande capital e até mesmo a capital estrangeiro e principalmente aos bancos. Então, quando foi que a Previdência começou a dar prejuízo? A Previdência começou a dar prejuízo a partir de 2015, quando foi aprovada uma desvinculação das receitas da União. O que significa isso? Vou explicar de uma forma mais simples. Imagine que você queira comprar algum objeto. Imagine que você esteja poupando para comprar uma TV nova. Você e sua família decidiram fazer uma poupança para comprarem uma nova TV. Ao juntarem esse dinheiro, aparece alguma coisa também de interesse. Ah, vamos fazer uma viagem, vamos à praia. E vocês lançam mão desse dinheiro, que era para a TV nova, e vão à praia. Foi um desvio do seu dinheiro. Você perdeu o foco. Você usou o dinheiro que era para uma coisa e outra. A DRU, desvinculação das receitas da União, autoriza o governo a gastar dinheiros e dotações orçamentárias que antes eram empenhadas, por exemplo, na Previdência, exclusivamente, pôde empenhar esse dinheiro em outras áreas. E daí começaram os gastos excessivos com o dinheiro da Previdência, que pertence a todos os brasileiros. Enquanto isso, vários bancos, várias empresas, não pagam a Previdência. Você, trabalhador, é obrigado a pagar, já é descontado na sua fonte, mas grandes empresas como bancos não pagam. E o governo não está correndo atrás de receber dos grandes devedores da Previdência. ocorrendo assim, então, uma espécie de renúncia fiscal e vem acumulando dívidas, dívidas e desviando o dinheiro da Previdência em outros gastos desde 2015. Maria Lúcia Fatorelli também fala sobre as operações compromissadas acumularam um trilhão em dívida. O que são essas operações compromissadas? Essas operações compromissadas, grosso modo, o governo, o Banco Central, remunerou, através da taxa da Selic, o aumento dessa taxa de uma forma exorbitante, também a partir de 2015. Esse aumento gerou um lucro em juros para os bancos. E quem pagou isso? O Banco Central remunerou todo o caixa excedente que estava nos bancos, remunerou a mais, sob o pretexto de conter inflação, esse dinheiro que poderia ser investido em obras, em construções, poderia ser emprestado para grandes empresas ou outras empresas fazerem investimentos no Brasil. o governo fez com que o banco recolhesse esse dinheiro, guardasse esse dinheiro e pagando juros para o banco, pagando a mais para o banco, segundo a taxa Selic. E por causa tão do aumento da taxa Selic, os bancos lucraram muito mais. Segundo a senadora Jandira Fergali, que estava lá, a senadora Jandira Fergali estava lá, votou também, fez mudanças lá na reforma, certamente está lutando contra essa reforma, porque ela diz e afirma categoricamente que a reforma da Previdência é uma crueldade e uma perversidade com os trabalhadores e a classe mais pobre desse país. Por quê? Porque nós estamos sob um governo que trabalha a favor do capital financeiro. E como eu já disse, o próprio economista Eduardo Moreira demonstra através de vários estudos que ele fez, ele é uma pessoa entendida do mercado financeiro, entende profundamente do mercado financeiro e demonstra que o dinheiro da economia que estão falando que será feita com a Previdência é um dinheiro para os bancos, não é um dinheiro para o trabalhador, não é um dinheiro nem para o governo. Segundo Eduardo Moreira, ele afirma que esse dinheiro vai inclusive para investidores internacionais. Então, meu caro amigo, minha amiga, que acompanha aqui o Arcano News, que acompanha o Arcano Lilo, que está aqui junto com o professor Maurílio para somar, para formarmos uma comunidade forte através desse canal, eu lhe peço encarecidamente, reflita, não apoie autoridades que dizem que estão fazendo uma reforma da Previdência em benefício do Brasil e do povo, pois não é. É em benefício próprio, talvez de um pequeno povo, de uma pequena elite brasileira, talvez em benefício da família, dos políticos, das autoridades que mais defendem essa reforma da Previdência em detrimento ao povo. Este é o recado aqui do Arcano Lilo, neste momento que a reforma passou em primeiro turno pelo Senado. Eu peço a você que se mobilize enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora. Eu estou noticiando, mas também estou dizendo a você, como trabalhador há mais de 25 anos, somente como professor, fora outros exercícios que eu fiz antes de adotar a profissão de professor, digo para você, estamos numa encruzilhada que levará para a pobreza e a ruína enorme a todos os trabalhadores brasileiros. Estudiosos da sociedade contemporânea e do capitalismo avançado, regime sobre o qual estamos vivendo no momento, estudiosos dessa sociedade, como o Márcio Cataia, ele afirma categoricamente que o que está vindo é uma pobreza estrutural globalizada, pobreza em todos os sentidos, financeiros e culturais. Então, meus amigos, unamonos, juntemo-nos contra esta reforma da Previdência que é contra o Brasil e o trabalhador. Este foi o Arcano Blues, especial sobre a reforma da Previdência, um breve comentário. Arcano Blues, que é um quadro de notícias, comentários e resenhas de notícias aqui do seu canal. ArcanoLil, um canal sócio-educativo e de entretenimento. Pedindo como de praxe a você para que, se gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal, ajude a fortalecer o canal para juntos criarmos esta rede de amigos que cooperam e lutam por um Brasil e um mundo melhor para todos os seres. Gratidão por ter assistido a mais este vídeo, se possível compartilhe e até o próximo vídeo.